Recording in progress. Boa tarde a todos, ministros e ministros da primeira turma. Declaro aberta a sessão da primeira turma de 14 de 12 de 2021. A saudação a todos os componentes da primeira turma, membro do Ministério Público, hoje, da pessoa do doutor Aurélio Rio. Saudação aos nossos funcionários, da pessoa da doutora Bárbara, que todos os funcionários têm nos ajudado, todos os advogados que militam e a todos que prestigiam nos assistindo pelos meios de comunicação. Feito isso, eu passo a palavra doutora Bárbara para a leitura da ata e as informações necessárias. Primeira turma, ata da 33ª Sessão Ordinária, em 7 de dezembro de 2021. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves. Subprocurador-Geral da República, excelentíssimo senhor doutor Carlos Rodolfo Fonseca Tigre Maia. Secretária Bárbara Amorim Souza Camunha. Às 14h04, presentes os excelentíssimos senhores ministros, Sérgio Cuquina, Regina Helena Costa, Gugel de Faria e Manuel Herrá, foi aberta a sessão. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 17h29, tendo sido julgados oito processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Retirados de pauta, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, o RESP 1443-290, da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, o RESP 1453-891 e os embargos de declaração nesse mesmo RESP, 1453-891. Da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, agravo interno no RESP 1907-861 e o agravo interno no RESP 1686-094. Da relatoria do ministro Manuel Herrá, agravo interno no RESP 1895-6640, o RESP 1586-906 e os agravos internos no RESP 1479-463. Preferência de julgamento sem destaque, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, o agravo interno no RESP 1492342, a primeira turma por unanimidade negou o provimento ao agravo interno. Da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, os embargos de declaração no RESP 1119-352, a primeira turma por unanimidade rejeitou os embargos de declaração. Feito esses registros, então, tem um bloco de processos que foram indicados pelos respectivos relatores, sem destaques, estão aprovados. Vamos agora ao bloco das sustentações orais. Vamos colocar na sala, então, o doutor Cláudio Santos da Silva. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, excelência. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Vocês também me ouvem? Também. Então, vou aprevoar o processo. Relator, ministro Gurgel de Faria, é o RESP 1658-438. E já adianto aqui que o voto for disponibilizado, como sempre. Não há destaque dos senhores ministros. Portanto, a proposta do relator aqui, dá para observar que está dentro da proposta do recorrido. Então, dá para dispensar sua ação oral com o registro de vossa senhoria na tribuna e já passo de imediato a palavra ao relator. Sr. Presidente, eu não vou nem ler a emenda toda, para abreviar, porque hoje nós temos nove processos. Então, dois tópicos só, porque são os principais. Aliás, vou ler um só. A norma que rege a progressão reclamada pela autora exige apenas o efetivo exercício de magistério em instituição federal de ensino, o que, no caso, acabou sendo atendido pela professora, uma vez que, mesmo sendo servidor estadual, foi cedida pelo Estado para exercer o magistério em universidade federal, no caso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando, posteriormente, a integrar os quadros da entidade. Então, eu estou negando o provimento ao recurso especial que foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, assim, o resumo do resumo do voto do senhor presidente. Então, doutor Cláudio, a pretensão é de acordo com a pretensão da recorrida, não há destaques, todo de acordo, não é isso? Então, podemos proclamar, a unanimidade, a turma, no termo do voto relator, negou o provimento ao recurso. Doutor Cláudio, muito obrigado, bom Natal, até a próxima oportunidade. Obrigado, ministro, a todos, da turma, ministro da Regina, a todos, doutor Aurélio Rios, prazer vê-lo virtualmente. Boa jornada a todos e um bom Natal, um bom Ano Novo, até o ano que vem, excelência. Tudo de bom pra senhora. Doutora Bárbara, vamos colocar na sala, então, doutor Antônio Saboia de Melo Neto. Doutor Antônio Saboia, boa tarde. Talvez tem que estar mutado o seu microfone, por gentileza. Ó, agora sim. Pois não, ministro. Boa tarde. Os senhores me ouvem bem? Convimos, tudo bem. Então, vamos apregoar o processo. Relator, ministro Gurgel de Faria, é o RESP 1712 851. Observo também que o voto foi disponibilizado, não há destaque dos senhores ministros, e o voto do relator está de acordo com a pretensão, no caso aqui do recorrentado do Pará. Registraremos na tribuna virtual vossa senhoria e passo a palavra ao ministro relator. Também fazendo um resumo, senhor presidente, eu destaco que esta Corte possui consolidado entendimento no sentido de que os recursos dirigidos à instância especial, sem assinatura do signatário da petição, são considerados inexistentes, não sendo possível, nesta instância, a abertura de prazo para regularização. No caso, após o julgamento dos aclaratórios, sem efeito modificativo, a Fazenda Pública apresentou petição de ratificação da apelação intercópica, prematuramente no primeiro grau, não havendo assinatura do referido documento. Hipótese, portanto, em que cabe a distinção dos precedentes deste tribunal. Em primeiro lugar, não se cuidava de petição dirigida à instância especial, porque dirigida ao juízo a qual. Em segundo, a petição apócrifa não se tratava do recurso propriamente dito, que pelo que consta do acórdão, teria atendido todos os requisitos formais. Por fim, a petição sem assinatura foi a de ratificação da apelação intercópica prematuramente, sendo certo ainda que nem sequer houve modificação da sentença após o julgamento dos aclaratórios opostos pela parte contrária. Na espécie, a petição de ratificação teria tão somente a função de confirmar o recurso anteriormente interposto, o qual este sim havia atendido todos os requisitos formais, existindo portanto uma única, perdoe, existindo portanto uma relação de complementação e integração entre as peças, sendo que a primeira já atendia a condição de existência e a segunda seria somente confirmatória. No caso, a ausência de subscrição da segunda petição, portanto, não a tornaria inexistente, mas revelaria irregularidade formal que poderia ser sanada pela parte peticionante nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil de 73, é importante dizer que esse recurso está sendo analisado sob a evde do CPC de 73. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial do Estado do Pará e julgando prejudicado o apelo especial dos particulares. É assim que voto, senhor presidente. Sim, a ministra de relator, e se não temos divergência, então, proclama um resultado, a turma, a unanimidade, nos termos do voto do relator, deu provimento ao recurso especial do Estado do Pará e prejudicado o apelo especial dos particulares. Doutor Antônio, ultimado julgamento, muito obrigado por seus registros, bom Natal e até a próxima oportunidade. Agradeço a vossas excelências, um abraço. Vamos agora, doutora Bárbara, doutor Fernando... Doutor Fernando é Muzarana. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, excelência. Está nos ouvindo bem? Sim, escuto perfeitamente. Então, aplegamos o processo. Relator, ministro Sérgio Coquina, é o RMS 67044, e já em dado se dispensa a leitura do relatório. Dispensa sim, excelência. Com a palavra para a sua sustentação oral no prazo regimental de 15 minutos, por favor. Perfeito. Boa tarde, senhores ministros, senhora ministra. Boa tarde, presidente Benedito Gonçalves e ao senhor relator, ministro Sérgio Coquina. Eu inicio aqui a minha fala agradecendo a oportunidade da palavra concedida, sendo essa a minha primeira sustentação oral nesta corte e manifestando aqui a minha satisfação em fazê-la perante a primeira turma. Também faço, antes de adentrar ao mérito, excelências, uma pequena contextualização a respeito do impetrante deste mandato de segurança, só para ilustrar aos senhores de que não estamos diante de nenhum aventureiro que está buscando aqui a intervenção do Poder Judiciário para uma suposta aprovação em um concurso público. Nós temos aqui uma concessão de uma medida liminar, ainda no início da tramitação desse concurso, que garantiu ao impetrante a participação dele nas diversas etapas subsequentes, em que todas essas ele logrou êxito, tanto com as notas suficientes, como os títulos a serem apresentados para a aprovação final desse concurso, que pende apenas da comprovação desse mandato de segurança. Ao mesmo tempo, excelências, o impetrante também participou de um concurso público concomitante, de igual teor também para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que acompanhava ansioso o andamento desse processo, a negativa do judiciário catarinense na concessão da segurança. E, ainda assim, mesmo diante de todo esse turbilhão de sentimentos, ele conseguiu ser aprovado também no concurso público do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Atualmente, ele exerce a função, já tendo sido, inclusive, finalizado o seu processo de vitaliciamento. Então, ele está em plena capacidade de exercer essa função tão nobre de promotor do Ministério Público, agora no Estado de Minas Gerais. Excelências, nós temos aqui que destacar também uma particularidade nesse processo, que foi o resultado do julgamento, em primeiro grau, digamos assim, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os senhores podem ter visto, ao longo do relatório que foi disponibilizado para vocês, que o processo restou empatado no julgamento do Grupo de Câmeras de Direito Público de Santa Catarina. Houveram nove votos favoráveis e nove votos desfavoráveis à concessão da segurança. Entretanto, nós conseguimos analisar que todos os protagonistas desse processo são favoráveis à concessão da ordem ou, se não, pela intervenção do Poder Judiciário na análise dessa questão. Digo isso porque o primeiro relator designado no processo, que concedeu a medida liminar, lá antes mesmo do julgamento, votou favorável pela concessão da ordem, inclusive concedendo a medida liminar para participação subsequente das etapas. O segundo relator designado também votou favorável, apresentou um relatório com voto favorável à concessão da ordem. O presidente do órgão julgador do Tribunal de Justiça também votou favorável e tudo isso se soma agora ao parecer do Ministério Público Federal, que deu um encaminhamento brilhante à solução desse processo, determinando ali uma possível concessão parcial da segurança para complementar, de forma minimamente possível, a nota do candidato para que ele garanta a sua participação nos demais etapas e, assim, restou devidamente aprovado. Então, vejam, Silêncio, que nós não estamos aqui diante de uma situação extrema de abuso do poder ou abuso da intervenção do Judiciário na análise de uma questão de concurso. Nós estamos aqui dentro de uma situação que se encaixa perfeitamente no tema 485 do STF, que significa dizer que houve uma violação da regra do edital de acordo com a própria posição do Ministério Público Federal dentro desse processo. Volto a dizer aqui que o edital, para um concurso público e principalmente para um concurso do Ministério Público, ele serve como lei entre os candidatos e entre a banca examinadora. Então, nós não podemos desprezar qualquer informação ou qualquer expressão que contenha o edital a pensar que ela estaria ali por uma mera coincidência. Então, a partir do momento em que a banca examinadora do Ministério Público reconhece essa suposta irregularidade e altera o edital do concurso subsequente, nós temos aqui uma própria confissão do Ministério Público em aceitar que essa designação ou essa expressão, ela extrapolou o limite do edital quando da aplicação da prova. Apenas para lembrar, vossas excelências, nós tivemos aqui a indicação de que o direito falimentar seria cobrado de forma incidental no concurso. E analisando a prova subjetiva, que continha apenas três questões, apenas três questões, uma delas, com sete sub-itens, remetia de forma exclusiva o gabarito à lei de falências. Ou seja, nós não temos aqui uma questão incidental, nós temos aqui praticamente uma questão exclusiva sobre o direito falimentar, extrapolando a medida que o edital previa. Eu peço licença aos senhores aqui para ler um trecho do parecer do Ministério Público Federal, que ele sintetiza muito bem essa questão. Abro aspas. De acordo com o gabarito, todas as respostas deveriam ser obtidas na Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Daí, o direito falimentar protagonizar não apenas a questão 3, mas a própria prova do Grupo 2, composta de apenas três questões. Ele é o objeto da questão, ao invés de nela aparecer topicamente como determinado no edital. Excelências, se a gente busca, na jurisprudência, exemplos de aplicação de um tema, de aplicação de um tema já definido pelo STF, eu creio que a gente não vai achar, no escopo de decisões, de precedentes desse tribunal, nenhuma demonstração mais clara de aplicação desse tema do que o caso em concreto. Então, eu venho aqui rogar, com todo respeito às vossas excelências, diante desse cenário todo, que a demonstração da intervenção do judiciário, nesse caso, além de ser totalmente dentro das balizas do tema que o STF já regulou, não trará nenhum tipo de prejuízo ao concurso e aos demais concorrentes, conforme já estabelecido com as provas juntadas no processo, apenas outro candidato, apenas um candidato, também beneficiaria, caso fosse alterada a questão em comento. E, por conta disso, a proposição feita pelo Ministério Público Federal me parece bastante razoável ir atendendo aquilo que almeja o impetrante, que seria a concessão da ordem para garantir a participação dele definitiva nas outras etapas, que logrou-se aprovar e, assim, confirmar a sua aprovação nesse concurso de tamanha relevância. Agradecendo, novamente, a disposição dos senhores em nos ouvi-los, essas seriam as razões da tribuna, e nos colocamos aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Boa tarde. Obrigado, doutor Fernando. Com a palavra, o ministro relator. Pois não, senhor presidente, agradeço. Cumprimento inicialmente aos eminentes pares, e também ao digno representante do Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, o doutor Aurélio Rios, também doutora Bárbara, que é uma secretaria, e louvo aqui a sustentação feita, segundo ele, sua primeira sustentação, em nossa corte, mas a fez com clareza, objetividade. Enfim, parabenizo ao doutor Fernando pela exposição oral que fez. Como dito, pois, da tribuna, o caso envolve discussão atinente a concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O candidato questiona, exatamente como dito, a existência de descompasso entre uma das questões formuladas na etapa discursiva, seu descompasso com regra editalícia, regra segundo a qual questões referentes ou que viessem a abordar o tema direito a falimentar, haveriam de ser observadas ou exigidas do candidato em caráter não mais que incidental. Isso é o que é dito na cláusula 6.3 do respectivo edital. O tribunal de origem, no entanto, entendeu que não houve essa extrapolação, e, enfim, na perspectiva de que não caberia ao judiciário em excluir-se no mérito da avaliação ou da construção da questão, denegou a ordem. Sobrevém, então, o recurso ordinário, e, como referido pelo doutor Fernando, traz-se em preliminar uma questão atinente a eventual descumprimento pelo colegiado local de regra regimental da corte estadual. Eu, no exame que fiz, acabei superando. Não me pareceu presente qualquer erronia que pudesse macular do ponto de vista procedimental a validade do julgamento no juízo estadual, no juízo recursal estadual. Avançando, entretanto, para o mérito, concluí, e até em coro com o também referido parecer do Ministério Público Federal, de Lavra, do Justiço e Procurador-Geral da República, doutor Odim Brandão Ferreira, concluí na mesma esteira de que efetivamente a banca examinadora, no tocante à questão 3, trazida na exordial da impetração, efetivamente houve um absoluto distanciamento no tocante, as balizas da cláusula 6.3. A totalidade da questão exigia do candidato atenção exclusiva no tocante à lei de falências de recuperação judicial, lei 11.101. Portanto, totalmente fora da cláusula e de talícia, aqui me reportei. Transcrevi, inclusive, no voto, o conteúdo integral da questão assim formulada. Foi uma questão extensíssima que eu ouso dizer aqui que promotores e juízes experimentados na área palimentar teriam dificuldades enormes para responder essa questão. Tamanho grau de sua complexidade, mas a questão aqui não se trata apenas da complexidade, mas sim da incompatibilidade frente à exigência posta no item 6.3 do edital, que também, como mencionado, sabemos, é a lei do concurso. Então, oriento, voto, no sentido de reconhecer, sim, a falta de sintonia entre o conteúdo da questão e a regra editalícia de regência. Não acolho, entretanto, o pleito autoral no tocante à possibilidade de que o judiciário desde logo atribuísse a nota faltante, o discório faltante para que o impetrante lograsse êxito de forma a prosseguir nas demais etapas. E isso porque, uma vez que reconheço a presença de ilegalidade, especificamente, no tocante a essa questão 3, seria incongruente que pudéssemos aqui atribuir a nota restante, a nota faltante, de acordo com a pretensão do impetrante. Em caminho, em caminho, voto, então, nesse particular aspecto, no sentido de determinar, enfim, a autoridade impetrada que adote as medidas necessárias tendentes a que a banca examinadora, a banca examinadora, em relação a esse candidato, reformule a questão a tempo e modo. Reformule também depois dê a nota correspondente, mas, ao tempo em que vá refazer a questão, evidentemente, atenda às exigências editalícias, notadamente, as balizas indicadas no item 6.3. Então, não entro aqui no mérito mesmo da complexidade da questão, reconheço sua falta de compatibilidade com a regra editalícia e um desdobramento, e aqui vou numa linha diversa, portanto, do parecer ministerial, que entendia pela possibilidade de, a partir da mesma questão, já se dar a nota faltante, os pontos faltantes, entendo que não seria possível diante dessa situação relatada, então, orientando aqui a comissão examinadora, tempo e modo, até indico aqui até dez dias úteis subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, adote ou implemente os meios necessários para submeter esse candidato a essa questão que mostrou-se, revelou-se incompatível com as exigências editalícias, e aí, em atingindo a nota necessária, prosseguirá, e aqui o doutor Fernando já nos anuncia, por força de eliminar, ele teria já logrado êxito em etapas posteriores, inclusive pontuação de títulos, notas que, em princípio, poderão ser aproveitadas, sem dúvida, o que está em debate aqui, diz respeito apenas à questão três, dada por irregular. É esse o encaminhamento que proponho e trago aqui respeitosamente a vossas excelências, então, nesse sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso ordinário, parcial porque não estou aqui dando ou otorgando a nota desde já pleiteada pelo candidato, como necessária a que avançar, que pudesse avançar no concurso. Como voto, senhor presidente, me coloco à disposição dos eminentes pais. Então, o voto foi disponibilizado, não há destaques, eu só pergunto ao relator se eu posso proclamar recurso ordinário parcialmente provido, pode ser? Não, não está assim. Como está? Provido para reformar em menor extensão. Ah, sim, eu digo para reformar como ficou aqui. Aqui ficou provido para reformar o acordo e conceder a ordem, porém em menor extensão. Ah, sim, eu estava aqui na cabeça associando em menor extensão ao provimento apenas parcial. É uma questão mais aqui de terminologia. como está, como está no próprio dispositivo. Exatamente. Desculpe até a minha falta de correspondência ao dispositivo. Então, é o relator dá provimento ao recurso para reformar o acordo recorrido e conceder a ordem, porém, em menor extensão. Todos de acordo? Então, atua a unanimidade no extremo do voto do relator, dê o provimento ao recurso. Doutor Fernando, muito obrigado, feliz Natal, até a próxima oportunidade. Excelências, muito obrigado, um bom recesso a todos e as famílias também. Agradeço aqui de Florianópolis e tenham todos uma boa tarde. Doutora Bárbara, vamos então, seria isso mesmo, doutor Tiago Luiz. Doutor Tiago, boa tarde, o microfone está mutado. Olá, ministro, boa tarde. Boa tarde, está nos ouvindo, então, fazemos o pregão do processo, ministro Gurgel de Faria, o relator, o RESP é 1826124 e já indago a vossa senhoria se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Boa palavra, então, sim. Presidente, se me permite, toda a permissão. Veja só, eu poderia antecipar, porque na realidade, doutor Tiago, não há destaque dos eminentes pares e eu estou dando um parcial provimento e vou justificar por quê. Na realidade, o processo terá que retornar ao juízo de origem para que questões remanescentes sejam, no caso, examinadas. Mas a parte principal da pretensão da fazenda eu estou acolhendo. Então, eu vou ler o resumo, no caso, através da emenda, vou ler a parte final do meu voto e aí, presidente, se o doutor Tiago quiser fazer a sustentação oral, por óbvio, terá toda a oportunidade, senão, a gente ganharia tempo. Estou sempre querendo, no caso, abreviar, porque, como eu disse, o próximo processo são cinco sustentações orais que estão programadas e, dentro do possível, a gente vai ganhando tempo. O relator é o presidente do processo. É, mas o presidente da sessão e quem comanda é a vossa excelência. De acordo, excelência, de acordo. Continua com o relator. E, vossa excelência, querendo fazer a sentação oral, como eu já disse, fica totalmente à vontade. Vou aqui abreviar ainda mais a emenda. Não há violação ao artigo 1022 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, está na fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acordo ao embargado. Conforme estabelece o artigo 638 do decreto 6759-2009, regulamento aduaneiro, revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurado, após o desembarácio aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devido à fazenda nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação ou pelo exportador na declaração de exportação. A legislação que rege a matéria não vincula a parte principal, não vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam canais de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza, nos termos da instrução normativa número 680 de 2006 da Secretaria da Receita Federal e a precedência a respeito disso. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial na parte em que as razões divergem dos fundamentos constantes do acordo recorrido ou deficiência de fundamentação, especificamente no que se refere à multa de ofício. Então, estou dando parcial provimento ao recurso especial e aí eu vou aqui à leitura, a questão da multa de ofício realmente eu não conheci, mas a parte principal, aqui eu vou até para o dispositivo, eu entendi que a parte principal do recurso era se haveria o direito ou não da, no caso, Receita Federal verificar esses canais e, no caso, fazer aqui o termo técnico até que é utilizado, deixa eu verificar, a revisão do desembaraço aduaneiro diante dos canais vermelho e amarelo. Vamos aqui. Então, estou dando parcial provimento ao recurso para reformar o acordo regional recorrido parcialmente, a fim de reconhecer o direito à revisão aduaneira nos termos da fundamentação e aí eu determino o retorno dos autos à origem para análise das questões remanescentes decorrentes deste provimento. É este o voto, senhor presidente, e antes, com a devida permissão de vossa excelência, antes de submeter aos eminentes falhos, eu gostaria de saber do doutor Tiago se ele pretende ainda fazer a licitação oral, por óbvio, deixando totalmente à vontade. Claro, vamos ouvi-lo. Não, ministro Cugel, estamos de acordo, vamos aguardar essa demanda agora lá no tribunal regional. Agradeço a oportunidade. E com a proposta do voto que foi disponibilizado, eu vejo que não há destaque, todos de acordo, então, ator o unanimidade, nos termos do voto ao relator, dê o parcial provimento ao recurso. Tiago, muito obrigado, até a próxima oportunidade e bom Natal. Obrigado, excelência, igualmente. Bom, então, agora vamos chamar os advogados do próximo processo e amigos Cury, que é doutor Leonardo, doutor Carlos Costa, doutor Eduardo, Luiz Eduardo, e quem mais? Doutor André. Doutora Bárbara, me ajudando, todos estão na sala? Estão, ministro, mas alguns estão sem o vídeo, doutor André, doutor Leonardo e doutor Luiz Eduardo. Vamos chamar um por um ali, doutor André já está. Agora só o doutor Leonardo que está sem o vídeo. Ótimo, então está. Só o doutor Leonardo que ainda encontra-se sem o vídeo, agora sim, todos. Ótimo, então vamos aprevoar os processos de minha relatoria, os RESPs, 1473, 550-1474-142. Antes de começar a relação oral, eu trouxe para o colegiado uma decisão do relator, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro, ele propõe o adiamento do processo, tendo em vista que tem um ERESP que está na relatoria do ministro Falcão na Corte Especial. e o que aconteceu? Esses dois RESPs também tiveram ERESP. Esses dois ERESPs, eles foram não conhecidos e já até com o recurso extraordinário negado, enfim, a questão do ERESP desses dois não existe. e o outro ERESP ainda está lá no ministro Falcão, que são processos oriundos, a cobrança é a mesma, ICMS, oriunda de três sentenças de execução fiscal, originário de três apelações e três ERESPs. eu entendo que o obstáculo que tinha dois ERESPs destes dois processos faz com que possamos julgar. Eu estou indeferindo o pedido de adiamento. Eu trago o colegiado. No silêncio, então, vamos, então, as sustrações orais serão na ordem de autuação. Então, eu pergunto a todos os advogados a térmicos cura. Dispensam leitura do relatório? Pelo silêncio, sim. Então, com a palavra, doutor Leonardo, pelo prazo regimental, de 15 minutos. Senhor presidente, saúdo a todos na sua pessoa. Como eu falei para a doutora Bárbara, eu sou recorrido. Na verdade, nós ganhamos em primeiro e segundo grau. Pedia a doutora Bárbara que submetesse a essa questão, quem deveria sustentar. em primeiro lugar, é o Estado, que é o recorrente da questão demérito. O meu recurso é acessório, são só honorários. Perfeito. Então, a ordem da autuação é que origina a ordem da sessão orais. Por isso, vai começar pelo doutor Leonardo. Agradeço. Senhor presidente, saludo a todos na sua pessoa. serei muito objetivo. Desde a década de 80, quando foi lançado o primeiro satélite na órbita, nenhuma empresa brasileira ou estrangeira recolheu ICMS nesse país. E por quê? Porque o órgão regulador sempre proibiu empresas operadoras de satélites de prestar serviços de comunicação. É muito difícil, senhores ministros, nós convencermos uma empresa que está impedida legalmente de prestar o serviço a pagar este tributo. Ministro Sérgio Coquina, eu tive o cuidado e a deferência de produzir um memorial para a vossa excelência especial, fruto das suas preocupações com a suposta perda bilionária de arrecadação do Estado. Disse há cinco anos atrás no seu gabinete que ninguém perde o que nunca teve. Socorro-me à ministra professora Regina Helena Costa. Professora, se o ICMS é um imposto sobre o valor agregado, incidente sobre a diferença entre créditos e débitos, como legitimar a cobrança de 60% sobre o faturamento da minha cliente. A matemática do Estado é simples e eu explico. A alíquota no Rio de Janeiro é 32%, 28% de ICMS e 4% do Fundo Adicional de Combate à Pobreza. A empresa estava impedida de prestar o serviço, logo, ela não escriturava os seus livros. Sem crédito e ausente à declaração, incidiu uma multa qualificada. Os 32% viraram 64%. Ministro Erhardt, para coibir abusos como esse, o Superior Tribunal construiu uma jurisprudência defensiva. O divisor de águas foi em 1998, quando os Estados resolveram ampliar as cobranças e as hipóteses de incidência com o convênio 69. A resposta do tribunal foi firme. Construiu uma jurisprudência, fixou um paradigma e publicou uma tese. A tese 427 diz o seguinte, é ilegítima a cobrança de ICMS sobre atividade e-mail. Vejam, mesmo que essencial a efetivação da comunicação. É isso que está julgado no paradigma. Os ministros Fuchs e Benedito lideraram a uniformização de jurisprudência e cunhou-se uma expressão serviços-meios e serviços-fins. Há anos atrás, quando o Estado sustentou, ele dizia que nós deveríamos qualificar juridicamente que serviço é esse. Eu respondo agora, existem duas relações jurídicas. Uma relação jurídica do meu cliente, operadora de satélites, que vende uma capacidade satelital para a empresa de telecomunicações. Isso não é tributado, nunca foi tributado. Agora, tem uma segunda relação ou qualificação jurídica, como que era o Estado. Essa segunda é da empresa de telecomunicação que presta serviço de comunicação com o meu satélite para o rosário de amigos da corte que irá se manifestar. Essa, evidentemente, é tributável. Para mim, quem melhor explica na doutrina a diferença entre atividade meio e fim é o professor da USP, Schwery, que teremos o privilégio de ouvir. Sua excelência diz que o satélite está para a Terra assim como o roteador está para a casa. Na verdade, satélites e roteadores simplesmente amplificam o sinal, funcionam como espelho. Isoladamente, eles não realizam comunicação. Aliás, sobre esse tema, a primeira sessão julgou torres de transmissão. Torres de transmissão nada mais são do que satélites terrestres. As torres de transmissão isoladamente não realizam comunicação e é por isso que foi afastada a incidência. Eu sei, senhores ministros, nós não estamos julgando torres de transmissão, muito menos roteador. Mas torres, roteadores e satélites necessitam de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações. E o órgão regulador, nestes autos, deu uma certidão dizendo que operação de satélites não é telecomunicação. mas existe uma segunda forma de se aferir se a atividade é meio ou fim e essa é a prova pericial. A prova pericial foi produzida nesses autos e a partir do momento que o STJ conheceu do recurso a prova pode ser valorada. O que que disse o Instituto Nacional de Telecomunicações que é um órgão do governo federal e que produziu a prova disse o seguinte os satélites da Staruan não realizam comunicação apenas propagam sinais. Mas existe uma terceira e derradeira possibilidade de se aferir se uma atividade é meio ou fim e essa é a jurisprudência. No memorial que eu distribuí eu tive o cuidado de elencar os 20 últimos precedentes do STJ onde todos os ministros aplicaram o repetitivo como razões de decidir para serviços outros que não aqueles do paradigma. Ministro Benedito ministra Helena ministro Gurgel ministro Pukina a rácio decidente também tem sido aplicada pela segunda turma por todos o mais recente precedente que também inclui no memorial da lavra da ministra a Suzete embora o repetitivo se refira a apenas dez serviços suplementares ao de comunicação a rácio decidente abrange serviços outros que isoladamente não realizam comunicação tal como reconhecido no laudo pericial ou seja lá também havia um laudo pericial espera-se portanto que seja acolhido qualquer um dos três fundamentos contidos no acordo qualquer um deles se acolhidos pelo colegiado é suficiente para manter o acordo seja o regulatório seja o pericial seja o repetitivo honorários o STJ só revê honorários quando eles são exorbitantes o código aplicável é de 73 a palavra mágica é equidade e o caso concreto é simples o juiz de primeiro grau condenou o Estado a pagar 1% sobre o valor da causa ministro Gurgel eu tenho acompanhado as suas últimas sessões e vou fazer minhas as suas palavras quem deu causa ao valor da causa professora Regina Helena se fosse numa sala de aula seria exorbitante 1% sobre o valor da causa ou seria exorbitante a cobrança de mais de 100% do faturamento da maior operadora de satélites eu falo 100% porque 60% que é o que o Estado cobra com a Selic de 20 anos dá 100% seria 100% sobre uma operadora de satélites sobre o valor agregado imposto de valor agregado sobre uma operadora de satélites os senhores melhores dirão a verdade dói e a verdade é simples os procuradores conseguiram aprovar há 15 anos atrás uma lei no estado do Rio de Janeiro essa lei dá a sucumbência integralmente para eles no caso concreto como ressaltou o ministro relator tratam-se de ações anulatórias portanto nós temos duas execuções fiscais nas execuções fiscais ex-lege é cobrado de 10 a 20% então respondo ministro Gurgel o valor da causa é o valor da execução que equidade é essa que só vale para a procuradoria como diria o ex-procurador do estado do Rio de Janeiro ministro Barroso é bile é ódio uma coisa horrorosa um desserviço à justiça atacar o tribunal pelo simples fato do tribunal ter aplicado honorários recursos e ter majorado o 1% ontem foi o supremo hoje é o tribunal local e amanhã quem será atacado senhor ministro presidente eu concluo dizendo o seguinte não foi a Staruan que gerou perdas para o estado do Rio de Janeiro o nosso querido estado do Rio de Janeiro mas sim os nossos cinco governadores que usaram receita tributária e todos são réus de processos penais inclusive o último afastado por vossa excelência muito obrigado então agora muito obrigado Leonardo com a palavra então agora o estado do Rio de Janeiro doutor Carlos da Costa e Silva com a palavra doutor Carlos Cadê é excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssimos senhores ministros que compõem essa primeira turma excelentíssimo representante do Ministério Público nobres advogados que representam a parte contrária eu acompanho essa discussão uma discussão relativamente nova é uma discussão de um valor elevadíssimo na origem são meio bilhão para cada uma das duas ações anulatórias então é realmente uma discussão de expressão econômica e de certo desafio técnico jurídico e por que isso? a discussão é se incide ou não ICMS sobre o serviço de provimento de capacidade satelital o que seria esse provimento de capacidade satelital? seria uma espécie de via aberta pela existência de um satélite que pertence à recorrida a Star One agora claro e que permite que terceiros e segundo a resolução da Anatel esses terceiros deveriam ser prestadoras de serviços de telecomunicação façam uso dessa via para transmitir as suas informações mas veja bem não é uma locação como se quis ou se defendeu na petição inicial dessas ações anulatórias não há um bem uma coisa cuja posse seja transferida à empresa na verdade a Star One o que ela faz é ela faculta a utilização de uma via de frequência ou radiofrequência ou frequência eletromagnética aí me desculpe a carência de subsídios da minha parte perfeitos para dizer exatamente que tipo de frequência é essa mas é fato que existe uma via que se abre e que se mantém aberta por serviços praticados exercidos e prestados pela Star One então não é um aparelho ou é um roteador ou não é um poste nada disso é transferido ou tem a posse transferida para os clientes da Star One o que a Star One faz é manter aberta uma via para que essa comunicação se passe e isso esse ambiente de comunicação esse fornecimento de meios de comunicação é que caracteriza o serviço de comunicação sobre o qual incide o ICMS em primeira instância ainda no Rio de Janeiro acolheu-se a tese de locação em segunda instância esse entendimento foi modificado o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que se tratava de um serviço porém de um serviço de valor adicionado nos termos da lei 9472 artigo 60 e 61 mas vejam bem serviço de valor adicionado é um plus não é o próprio serviço portanto como é que a gente poderia imaginar no caso concreto que uma comunicação fosse feita de um ponto a outro do país ou de um ponto a outro do globo sem a intervenção essencial e não acidental dos serviços da Star One sem o exercício da atividade da Star One de manter responder por eventuais falhas nesta via de radiofrequência ou de eletrofrequência aberta por ela aberta por ela mantida operacional não existiria a comunicação então não há aqui um serviço de valor adicionado há o próprio serviço de comunicação há uma mensagem um emissor e um receptor e um meio pelo qual essa mensagem é transmitida e esse meio é exatamente esta via aberta e mantida aberta pela pela atividade exercida pela Star One então aos olhos do Estado isso não de agora já muito atividade exercida pela Star One é uma atividade comunicacional a recorrida se serve de dispositivos setoriais regulatórios especificamente de resoluções da Anatel para defender que já há uma caracterização do serviço por ela prestado como uma atividade diversa da atividade de comunicação sobre a qual incidiria o ICMS mas vamos ver bem primeiro antes da lei 9472 antes da lei geral de telecomunicações nós tínhamos a lei mínima a lei 9295 também regulando o setor de telecomunicações cujo artigo terceiro dizia serviço de transporte de sinais de telecomunicações por satélite é o serviço de telecomunicações que mediante o uso de satélites realiza recepção e emissão de sinais de telecomunicações utilizando radiofrequências pré-determinadas então sob a ex da lei de 95 o serviço prestado pela Star One e empresas congêneres era caracterizado como um serviço de telecomunicação de comunicação um serviço sobre o qual se poderia fazer incidir o ICMS a partir da LGT e especialmente da resolução 73 de 98 da Anatel se passou a Anatel estabeleceu que o provimento de capacidade de satélite não constituiria serviço de telecomunicação mas veja bem na essência atividade é a mesma como era e deixou de ser esta é a primeira perplexidade em relação a essa tese a menção ao artigo 110 do CTN segundo o qual a lei tributária não pode mudar conceitos albergados pela Constituição Federal ou pelo direito privado não serve portanto a essa discussão porque nós estamos no âmbito de uma conceituação setorial regulatória cambiante ao longo do tempo porque em 95 era serviço de telecomunicação e deixou de ser serviço de telecomunicação e mais por definição de uma resolução da Anatel e a pergunta que vem é pode uma agência reguladora federal excluir ou isentar ou como queiramos restringir hipóteses de incidência previstas em lei complementares federais inclusive na lei complementar 102 que é posterior a lei geral de telecomunicações e que estabelece claramente no artigo 11 inciso terceiro a linha C1 atividade de satélite como sendo passível de tributação por ICMS então vamos admitir que pode uma agência reguladora federal criar não por lei como quer o CTN quando fala em isenção mas por mera resolução pode ela criar uma isenção heterônoma com prejuízo a um outro ente federativo ao estado do Rio de Janeiro parece que isso não é possível mas vamos supor e eu não vou me alongar tão mais que nós nos ativéssemos a resolução da Anatel as resoluções da Anatel se nós pegamos a resolução 220 da Anatel que foi citada referida pela recorrida ao longo de suas manifestações nestes autos nós vemos lá no artigo 9 inciso décimo primeiro que provimento de capacidade satelital é o oferecimento de recursos de órbita e espectro radioelétrico a prestadora de serviço de telecomunicações disso podemos extrair se aceitarmos que essa resolução caracteriza por completo a atividade da Star One teríamos duas conclusões um a prestadora de serviço de telecomunicações não tem condições de prestar o serviço completo quando se trata de transferir uma mensagem de um ponto a outro do globo e por isso ela se utiliza da atividade de uma outra prestadora de serviço de telecomunicação que seria Star One mas ainda que não aderíssemos a essa ideia só haveria provimento de capacidade satelital quando o cliente da Star One fosse uma prestadora de serviço de telecomunicações mas ora está nos autos que se não todos maior parte dos clientes não são prestadores de serviço de telecomunicação Carrefour não é prestador de serviço de telecomunicação mas o fato é a mensagem de um setor do Carrefour em São Paulo da diretoria do Carrefour em São Paulo para um setor de Almoxar e Fala em Salvador essa mensagem é enviada quem faz esse serviço se o Carrefour não faz esse serviço obviamente quem faz esse serviço no mínimo para essas situações em que o cliente da Star One não é uma prestadora de serviços de telecomunicações quem faz esse serviço quem presta esse serviço de comunicação é a própria Star One então se nós só nos ativéssemos as definições regulatórias setoriais não poderíamos acolher a pretensão da recorrida por fim já caminhando para a parte final a questão dos honorários quando nós pegamos percentual 1% 10% 50% não estamos falando sobre nada porque uma alíquota sem base de cálculo não é nada 50% de 100 reais são 50 reais isso é muito pouco 1% de 1 bilhão e meio é muito é muito e aqui não vai nenhum desrespeito olho grande inveja não é nada disso não é nada disso é uma preocupação com um desembolso desmedido sem desmerecer o trabalho dos patronos da recorrida que são patronos conhecidos e o trabalho é primoroso mas ainda assim 1% sobre uma base de cálculo tão gigantesca tão gigantesca de meio bilhão em 2009 2010 nós estamos em 2021 é algo que desborda muito do conceito de apreciação equitativa a que se refere o artigo 20 parágrafo 4º do CPC de 73 então por essas razões o estado do Rio de Janeiro pede o provimento dos seus recursos especiais muito obrigado os amigos da corte que são três eu estou pensando fazer uma analogia com os líderes consórcios que está no artigo 760 para o segundo do regimento se houver acordo em havendo acordo o que pararia por analogia os amigos da corte consórcio e daria 10 minutos para cada um se não tiver acordo 15 completos há acordo então ótimo muito obrigado então doutor Eduardo Baneira Associação Brasileira emissora de Rádio TV pelo prazo agora que nós convencionamos boa tarde ministro presidente e relator deste caso ministro Benedito Gonçalves ministra Regina Helena Costa os demais ministros da primeira turma aqui eu estou falando pela Aberte Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e cumpre a Aberte como a Mixcuri e representante das emissoras de rádio e televisão destacar dar um testemunho que a postura da recorrida Star One é passiva ou seja na relação com as associadas da Aberte a Star One tem uma relação passiva ela não emite e nem altera o sinal gerado em terra pelas associadas da Aberte funcionando satélites de propriedade da Star One apenas como um espelho como já foi dito pelo patrono da recorrida e é o termo empregado pelo próprio Ministério da Ciência e Tecnologia para direcionamento do sinal e como já foi dito também nem poderia a Star One ser a real emissora de sinais pois ela não possui autorização não é uma questão de classificação pela Anatel ela não possui autorização da Anatel para atuar como prestadora de tais serviços então não há dúvida para a Aberte que o provimento de capacidade satelital configura simples fornecimento de infraestrutura disponibilização de equipamentos sem prestação de serviços de telecomunicação ainda que se cogite e se cogita haver algum tipo de serviço atrelado a esse contrato de cessão de capacidade satelital envolvendo por exemplo a manutenção de satélites o ponto é que serviço de comunicação não é tal constatação já seria suficiente para afastar a exigência do CMS e justamente e este é o ponto como a Mixcure gostaria de destacar por não se tratar de um serviço de comunicação já tramita no Congresso Nacional projeto para alterar a lista da lei complementar 116 de 2003 para nela incluir o provimento de capacidade satelital para fins de exigência do ISSQN é o projeto de lei complementar 469 de 2018 que pretende incluir exatamente esse provimento de capacidade satelital no rol dos serviços tributados pelo ISS obviamente se há essa pretensão a inclusão na lei complementar do ISS jamais poderia ser serviço de comunicação e apenas também para registro antes mesmo da inclusão dessas atividades na lista de serviço o município do Rio de Janeiro já exige o ISS de provimento de capacidade satelital havendo inclusive autos de infração lavrados neste sentido então para não ministro Benedito não ocupando sequer os 10 minutos em conclusão a mix cura aberta seja diante da jurisprudência deste superior tribunal de justiça bem como do supremo seja diante das manifestações dos órgãos técnicos no sentido que o provimento de capacidade satelital não se confunde com o serviço de comunicação entende a ABERC representando as empresas de rádio e televisão que deve ser afastada a incidência do ICMS nessa atividade muito obrigado pela atenção de todos os senhores e já aproveito para desejar um feliz Natal a todos aí sim também das boas festas também se faz e agora pelo sindicato nacional das empresas de telefonia e de serviço móvel celular e pessoal Sindelê Brasil doutor Luiz Eduardo com a palavra obrigado ministro Benedito senhora ministra senhores ministros o sindicato das empresas de telefonia vem aqui com a Micoscure trazer na verdade dois pontos bastante singelos primeira questão é dizer olha para ter o ICMS eu preciso não de comunicação eu preciso ter uma prestação de serviço de comunicação porque comunicação senhores ministros permitem o advogado faz comunicação existe em qualquer fenômeno agora uma prestação de serviço de comunicação implica que alguém se comprometa a tomar um sinal de A e levar esse sinal AB levar uma informação uma mensagem de A a B e o que nós vemos no caso não é isso nós não encontramos aqui uma empresa que se comprometa a levar algum sinal que responda por algum sinal ou quejamos ao contrário o que nós encontramos aqui é uma empresa que não sequer que sequer tem informação sobre como é utilizada a capacidade satelital e qual é o sinal qual é a mensagem informada não existe esse controle ou seja especificamente a empresa dona do satélite ela não tem qualquer obrigação de receber de transmitir mensagens não tem obrigação de dirigir o sinal ela apenas disponibiliza um satélite disponibiliza um meio para a transmissão do sinal quem transmite o sinal quem conhece o sinal e transmite são as empresas de telecomunicação e estas certamente não prestam serviço para si mesmas ou seja elas apenas se comunicam elas se valem do meio para a comunicação foi utilizado aqui ministro já já porque me antecedeu o simile que se me permitirem ele é singelo mas realmente eu tenho utilizado até em aulas e por isso fui provocado aqui para utilizar porque ele é singelo mas correto ministros nós temos hoje em casa roteadores ou seja é dificilmente nós vamos ter somente aquele aparelho que recebe o sinal mas temos vários transmissores vários cômodos para que mantenhamos um bom sinal de internet normalmente pelo preço desse roteador é comum que nós paguemos por isso compremos então roteadores são nossos nós os colocamos nos pontos mais diversos nas residências no entanto nada impediria que surgisse uma empresa que oferecesse a locação de roteadores que colocasse os roteadores na sua casa respondesse pela manutenção deles caso não funcione troque por outro em algum sentido para deixarem aqueles roteadores operando e cobraria um valor mensal por manter o roteador ali eu pergunto os senhores ministros esta empresa que nos locasse o roteador que colocasse o roteador à nossa disposição acaso ela estaria prestando serviço de comunicação poderíamos falar que existe prestação de serviço de comunicação apenas por um roteador um reprodutor da rede wi-fi claro que não é a locação de bem móvel claro que no caso do satélite não é realmente a mesma coisa que o wi-fi porque o satélite fica no espaço manter o satélite no espaço é bem mais complicado e naturalmente os valores são outros no entanto a função é idêntica ou seja o que o satélite faz é apenas captar um captar um sinal e como um espelho reproduzir o mesmo sinal quem envia o sinal e quem recebe o sinal são as empresas de comunicação e não aquela que apenas cede o espaço cede a capacidade seção de espaço que nós chamamos seção de capacidade satelital não existe na seção de capacidade satelital nada de prestação de serviço insisto a mensagem senhores ministros sequer é de conhecimento sequer passa pela empresa que apenas loca o aparelho a cobrança é feita seja enviada a mensagem não seja enviada a mensagem a cobrança é idêntica a cobrança é pela capacidade satelital utilizada ou não como eu posso falar em ICMS se não há o serviço de comunicação se mesmo na hipótese não ser enviado qualquer sinal ainda assim vai ser cobrado o mesmo valor portanto veja não há uma prestação de serviço de comunicação porque cobrado mesmo que não haja qualquer sinal finalmente senhores ministros eu gostaria de brevemente dizer que me incomoda ouvir sobre perdas milionárias do estado do Rio de Janeiro nós estamos falando senhores ministros de um imposto não cumulativo ICMS o que que diz o imposto não cumulativo esse imposto é cobrado nas várias etapas até chegar ao consumidor final que deve com ele arcar portanto senhores ministros existe no ICMS o que nós chamamos efeito de recuperação ou seja se a empresa a empresa que oferece a capacidade satelital não cobra ICMS significa também que a tomadora agora sim aquela que loca o serviço também não tem nenhum crédito ou seja as empresas de comunicação que estas sim pagam ICMS não se acreditam de qualquer ICMS na etapa anterior porque não houve tributação se como quer o estado do estado do Rio de Janeiro se houvesse a cobrança sobre a locação de capacidade satelital se houvesse ICMS certamente esse imposto porque estaria no meio da cadeia produtiva daria crédito na etapa subsequente o que eu quero dizer aqui senhores ministros é que o imposto que não é recolhido sobre a etapa da cessão de espaço satelital é pago ao estado pela prestadora de serviço de comunicação esta sim porque ela não toma crédito portanto senhores ministros o estado do Rio de Janeiro pretender agora receber o ICMS quando o cliente quando aquele que utilizou a capacidade satelital não tomou crédito significaria o estado do Rio de Janeiro receber o imposto duas vezes pois já o recebeu na medida que a prestadora de serviço de comunicação não tomou crédito porque não houve tributação na etapa anterior senhores ministros do mesmo modo como o doutor Eduardo me antecedeu também eu não utilizo os 10 minutos mas sim utilizo 10 ou 20 segundos apenas para desejar a vossas excelências e as suas famílias boas festas um feliz natal e um excelente 2022 muito obrigado doutor Eduardo a recima também sobre as boas festas muito obrigado e agora doutor André Mendes pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura boa tarde eminente ministro Benedito Gonçalves senhoras e senhores ministros também serei breve e direi tratarei de pontos que não irão se sobrepor aos pontos dos que me antecederam estou aqui como representante das empresas de TV por assinatura via satélite são aquelas empresas que vendem o serviço de televisão e o transmitem via satélite até a residência dos seus usuários essas empresas elas são prestadoras de serviço de telecomunicação as associadas da Associação Brasileira de TV por Assinatura que eu aqui represento e como prestadoras do serviço de telecomunicação via satélite pagam o ICMS a Star One que é a recorrida nesses autos ela apenas possui satélites que ficam em órbita mas não realiza e é esse testemunho que me incumbe aqui trazer nenhuma prestação de serviço de telecomunicação nenhuma transmissão de mensagem assim como uma empresa pode escolher em ter uma sede própria ou ter uma sede alugada uma empresa de telecomunicação via satélite que é o caso das associadas da Associação Brasileira de TV por Assinatura pode escolher entre ter um satélite próprio ou ter um satélite alugado é apenas um equipamento um equipamento que é utilizado no todo assim como a sede da empresa também é necessária a atividade desse modo posso aqui atestar que quando se loca espaço em um satélite loca-se um espaço um espaço virtual no qual o sinal que é enviado da Terra a partir de uma antena da operadora de TV por assinatura ele passa e é captado por uma outra antena também da operadora de TV por assinatura no estado em que estiver domiciliado o seu usuário que é inclusive o estado competente para receber o ICMS e nesse particular eu também me permito aqui com as devidas vênias a sustentação oral do estado recorrente dizer que não há nenhum tipo de conflito entre a legislação regulatória e a legislação tributária do ICMS a lei mínima que foi publicada em 1995 e preparou o Brasil para a lei geral de telecomunicações que veio em 1997 não possui conflitos em relação à definição do que é serviço de comunicação em relação à atual lei geral de telecomunicações a verdade é a atividade das associadas da ABTA que eu aqui represento sempre foi prestar serviço de telecomunicação por satélite repito esse é um serviço de comunicação mas o satélite pode ser próprio ou pode ser alugado quem aluga um satélite opta assim como quem opta por alugar a sua sede física digamos assim então não há nenhum conflito entre a lei mínima e a lei geral de telecomunicações e mais a lei candir inclusive deixa claro que cabe ao estado em que estiver o usuário do serviço de telecomunicação por satélite cobrar o ICMS referente a essa atividade e também pedindo vênia ao estado recorrente essa não é uma discussão nova essa discussão na verdade começou com a edição do convênio ICMS número 69 de 1998 é uma discussão portanto eminentes ministros eminente ministra que já data de mais de duas décadas o próprio caso já está tramitando há 19 anos e sobre essa discussão esta corte possui iterativas manifestações no sentido de que não se pode tributar a atividade meio para a prestação do serviço de comunicação que este sim é tributado pelo ICMS ou seja a competência dos estados em matéria de ICMS comunicação é para tributar a atividade fim que compreende a prestação de um serviço de telecomunicação que nada mais é do que transmitir mensagem entre dois pontos preservando o seu conteúdo valendo-se de um meio e de um código para tanto isso é o que diz a jurisprudência do STJ a respeito do convênio 69 de 1998 já vetusto portanto jurisprudência sedimentada em recurso repetitivo no tema 427 mas o primeiro precedente já data de 2003 o primeiro precedente da sessão pela ilegitimidade desse alargamento que o convênio confaz pretendeu fazer do fato tributável do ICMS comunicação e que já foi também referendado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros precedentes cito aqui um recurso extraordinário 572.020 que sustentou ter competência para tributar o ICMS somente em relação às atividades fim atividade meio não se tributa os estados não possuem essa competência no que tange ao imposto sobre serviços de comunicação e com essas palavras eu me despeço e agradeço a atenção de vossas excelências muito obrigado agradecemos mais uma vez também doutor André Mendes e a relatoria parabeniza as relações orais tanto do estado do Rio de Janeiro como do contribuinte e os amigos da Corte o voto foi disponibilizado me permita meminentes pares eu lê a emenda e qualquer esclarecimento estou claro aqui a dispor na emenda então dividimos recursos do estado do Rio de Janeiro com os fundamentos argumentos do estado do contribuinte o recurso especial indica como violado o artigo 20 de ambas as partes tanto do estado do Rio de Janeiro como do estado do artigo 20 para o terceiro do CPC que esse recurso está sendo julgado sob a ética do CPC de 73 o recurso especial é interposto pelo estado do Rio de Janeiro também indica então repetindo violação o artigo 20 além dos artigos segundo terceiro e onze terceiro C1 da lei complementar 87 565 1196 1197 todos do código civil e 4582 e 535 do CPC de 73 o estado do Rio de Janeiro sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e no mérito pugna pela incidência do ICMS comunicação sobre o serviço de prestação de capacidade de satélite e de modo subsidiário pela redução dos honorários fixados na origem a Estarone recorre então somente para pretear a majoração dos honorários a emenda então agora disseca de modo resumido cada recurso recurso especial primeiro interposto pelo estado do Rio de Janeiro quanto a alegação de violação aos artigos 458 e 535 do CPC no que diz respeito a suposta negativa ou insuficiência de prestação jurisdicional observa-se que a corte regional empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia dispensando portanto qualquer integração a compreensão do que fora por ela decidido é corte regional repreceu o tribunal de justiça do Rio de Janeiro não TRF que a questão foi estadual nos termos da jurisprudência desta corte superior aspas a incidência do ICMS no que se refere a prestação dos serviços de comunicação deve ser extraída da constituição federal e da lei complementar 87 incidindo o tributo sobre o serviço de comunicação prestado de forma onerosa através de qualquer meio inclusive a geração a emissão a recepção a transmissão e a retransmissão a repetição e amplia a disciplina de comunicação e amplia o ministro Benedito está sem som desculpe vamos repetir então toda a documentar então ela disciplina o serviço de comunicação para estar de forma onerosa através de qualquer meio inclusive a geração emissão recepção transmissão e retransmissão a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza artigo segundo dois da lei complementar oitenta e sete e trago precedente aqui da nossa turma e da primeira sessão do julgado vinte e oito de onze dois mil e doze relatoria do ministro Mauro Campos ficou relator para o por acordo naquela ocasião vencido ministro Napoleão a primeira sessão do STJ no julgamento do resto oitocentos dezesseis quinhentos e doze julgado na sistemática dos repetitivos decidiu que o ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito e não sobre as atividades meios e serviços complementares o caso dos autos em que se discute a incidência do ICMS comunicação sobre o serviço de provimento de capacidade de satélite também segue a linha dos demais precedentes do STJ no sentido da não tributação dos serviços suplementares ou atividade de meio os satélites disponibilizados se constituem em meios para que seja prestado o serviço de comunicação escapando-se a hipótese de incidência do imposto recurso especial do Starone e do Estado do Rio de Janeiro contra os honorários no tocando os honorários anota-se que segundo entendimento desta corte vencida a fazenda pública caso dos autos a fixação dos honorários não está distrita aos limites de 10 e 20% estamos na CPC de 7 e 3 podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado a causa ou coordenação nos termos do artigo 20 para o quarto daquele diploma ou mesmo um valor fixo segundo o critério de equidade aqui cito também o resto 1155125 também sistemática de repetitivo julgado 2010 relator ministro Castro Meira esta corte também sua jurisprudência orienta-se no sentido de que em regra não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatísticos pois tal providência exigiria novo exame do contexto fato-probatório constante dos autos o que é vedado pela súmula 7 também desta corte todavia o óbvio da mesma súmula pode ser afastado em situações excepcionais quando for verificado o excesso ou em significância da importância arbitrada ficando evidenciada a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade especificamente no caso dos autos o valor fixado a título de honorários deve ser revisto para retornar ao patamar em estabelecido pelo juízo definido grau em 1% do valor da causa pois compatível com a complexidade da demanda com o valor da prestação do serviço e com o trabalho desenvolvido pelos advogados na causa no caso específico pego o processo que os valores são aproximados o tribunal em fez que aplicando o percentual que o tribunal de origem que foi 2% sobre o valor da causa 581.805.529.37 a verba honorária alcança exorbitante valor de 11.606.000 em números redondos assim tendo que o valor fixado deve ser reduzido para o patamar estabelecido a corte que foi 1% que ficará em 581.835 é o valor aproximado também dos dois processos então meu voto é recurso especial do estado do Rio de Janeiro conhecido e provido em parte apenas para fixar a verba honorária em 1% sobre a da causa e recurso especial de estarone que é só sobre a honorária para aumentar não provido é como o voto e colhemos então os votos ministro Sérgio Coquina senhor presidente boa tarde cumprimento a todos os eminentes causídicos que se pronunciaram e digo até gostaria eu na queira Deus hipótese de um dia estar em juízo litigando quisera eu ter o luxo e o conforto de contar com três acúri com a qualidade dos que aqui se pronunciaram e todos convergentes enfim eu ouvindo atentamente também lendo aqui a manifestação o voto alentado do eminente relator estou no mérito acompanhando sua excelência quanto a não incidência do tributo nessa operação como pretendido pelo fisco fluminense nos dois casos senhor presidente portanto não é que são idênticos tenho aqui no entanto eminente ministro relator e como a vossa excelência destacou esse caso ainda regido pelo código de 1973 e os honorários eles estão aqui sendo aplicados com lastro salvo engano no artigo 20 parágrafo 4º código de processo BUSAID o código BUSAID eu confesso a vossa excelência que ainda que se tenha aqui trabalhado com a ideia de se restaurar o percentual da primeira instância 1% e vossa excelência nos indicou aqui pedagogicamente o impacto mas certo é que mesmo reduzidos esses honorários para 1% sobre o valor da causa somadas as duas demandas esses honorários nas duas demandas esses honorários vão superar valores não corrigidos vão superar a casa de 10 milhões de reais se compreendi bem os números sei que de acordo inclusive com a jurisprudência pretérita do STJ possível é ao julgador com base no artigo 20 parágrafo 4º possível é para além de fixar por equidade um valor fixo possível também será fixá-lo com base em percentual com base em percentual evidentemente não desconhecemos essa orientação mas eu estou de alguma forma aqui senhor relator preocupado com esse sem qualquer desdouro a eficiência que se revestia o trabalho do senhor causídico notadamente o patrono da Star One claro longe aqui de questionar esse ponto sua excelência também trouxe a lume para reflexão questão de tratamento simétrico isonomia já que na execução quase que mecanicamente se atribui ou se acresce o crédito de uma verba honorária com um numeral elevado o que precisa realmente ser objeto de reflexão por parte dos julgadores não há dúvida a esse respeito essa questão evidentemente precisa ser analisada no interesse dos dois polos não só do polo credor mas também do polo devedor no caso aqui do contribuinte mas voltando novamente os olhos para os dois casos concretos eu sou aqui senhor presidente levado a não diria divergir mas a meu sentir não é como eu falei partindo dessa premissa de que nas duas demandas esses honorários superarão 10 milhões de reais claro como dito as causas foram complexas sem dúvida mas ainda assim me parece que está um pouco um pouco acima da 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 realidade especialmente se a gente para para pensar e verificar a questão orçamentária o drama que assola a todas as unidades da federação né estado do Rio de Janeiro somos sabedores de todas as dificuldades que enfrentou nos últimos anos que sua população menos assistida mais vulnerável enfrenta né e me preocupa isso me preocupa esse detalhe né como disse longe aqui de de tecer qualquer o fundamento não seria falta de eficiência no desempenho do causídico isso não está em discussão né tão somente o número em si né eu eu tanto o senhor presidente apenas nesse ponto ousaria divergir então em parte de vossa excelência no canto e aos honorários para 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 arbitrá-los né as duas demandas em valor fixo né arbitraria em cada uma delas né daria esse provimento portanto ao recurso do estado do Rio de Janeiro nesse ponto no sentido em ordem arbitrar os honorários em quinhentos mil reais em cada um mil reais as demandas corrigíveis monetariamente sem dúvida com juros a partir do trânsito em julgado como 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 de regra não perfeito é assim que voto senhor presidente divertido pontualmente em honorário sempre eu sou colegiado pela maioria eu adapto o voto já vou adiantando é ministro Gugel de Faria desculpa ministro 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 a Regina ministro a Regina primeiro excluí eu botei foi pelo G antes do R foi isso já pra lá ministro a Regina senhor presidente eu penso também que essa questão dos honorários deveria ser colocada ministro Coquina contra a Pãe eu queria saber se a senhora está abraçando a proposta ou se mantém os honorários tal como constam em seu voto pra que então a gente decida entre as duas possibilidades não prefere ver se vai vencer por maioria a minha proposta ou do Coquina ou prefere que eu já me pronuncie agora sobre não, não eu não prefiro é a senhora que manda é a senhora que presenta estou enragando se você não, o honorário sempre deu dificuldade que ela é difícil então eu vou eu vou por me pronunciar pelo menos em princípio eu entendo a preocupação do ministro Coquina acho que efetivamente é uma preocupação de valor mas eu também entendo que aqui os honorários são elevados em razão dos fundamentos legais que permitem que assim sejam certo vossa excelência senhor relator já reduziu pela metade não é isso? de 2% para 1% eu acho que é uma redução bastante significativa a proposta do ministro Coquina significaria firmar a partir da redução que vossa excelência fez apenas 10% desse valor não é isso? de 5 mil ia para 500 mil cada uma quer dizer significa reduzir 90% grosso modo aquilo que vossa excelência senhor relator já reduziu a metade então em função disso compreendendo todas as ponderações que foram efetuadas eu acompanho com a devida venda do ministro Coquina acompanho o senhor relator obrigado senhor presidente só pela ordem ministra Regina para que fique bem claro meu entendimento no tocante a verba morar não parto desse parâmetro de diminuir a verba proposta em algumas vezes pelo voto do ministro relator mas apenas em optar pelo caminho do arbitramento em valor certo em quantia certa só eu compreendi senhor presidente como permitia o 20 parágrafo 4 muito obrigado eu compreendi mas apenas fazendo uma comparação entre o que propõe o senhor relator e vossa excelência é claro que os critérios são diferentes vossa excelência ministro Coquina está fazendo valor fixo o senhor relator em percentual que é o que vamos dizer o sistema de percentual era o sistema padrão não é isso fixar um percentual então em função disso eu apenas fiz uma aproximação para mostrar a diferença das grandezas que estão sendo propostas então eu peço uma vez mais exceção ao ministro Coquina para acompanhar o senhor relator obrigado obrigado ministro Gurgel de Faria como vota meu presidente sei que a questão dos honorários é relevante mas o principal aqui é o mérito que foi muito bem tratado por vossa excelência e eu já antecipo que no caso estou acompanhando eu apenas faria uma breve observação quanto a digamos assim uma pequena ressalva de fundamentação é porque a leitura que faço é que na verdade no artigo 61 da lei 9472 de 1997 até anotei aqui ela fala que serviço de valor adicionado seria o seguinte atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicação que lhe dá suporte e com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso armazenamento apresentação movimentação ou recuperação de informações o que no meu modesto sentir não seria o caso dos autos pois um negócio jurídico em apreço não representa a realização de uma atividade prestação de serviço com base especificamente na telecomunicação mas apenas a seção de uma estrutura física para que o próprio serviço de telecomunicação possa ser realizado os ilustres advogados eu quero cumprimentar a todos tanto os que estão como amigos da corte como também os que estão efetivamente representando as partes litigantes de certa forma falaram nesse aspecto defendendo me lembro até que teve um dos acho que foi até o doutor André como foram cinco advogados aí a memória às vezes pode mas se não me engano foi o doutor André que até falou no caso olha poderia ser ali de repente se está tratando da sede da empresa que ao invés de no caso a sede da empresa ser própria ser alugada enfim eu acredito que aqui não se trataria de serviço de valor agregado que de toda forma aí não haveria o importante é que não haveria em sejo para a tributação eu tinha feito outras anotações mas não quero me alongar por exemplo porque o importante é que na verdade eu estou acompanhando apenas fazendo essa pequena ressalva quanto volto a dizer a fundamentação e no que diz respeito aos honorários advocatícios a interpretação que faço é que efetivamente o valor e estamos é importante lembrar estamos analisando um tema sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 o doutor Leonardo até fez aí a leitura de algumas referências minhas em honorário advocatício mas eu sempre digo honorário advocatício tem que ver o caso concreto e no caso concreto o valor que foi fixado está efetivamente exorbitante apesar da o valor econômico aí da demanda ser muito muito alto então a partir do momento em que é exorbitante há ensejo para se afastar a aplicação da súmula número 7 do FPJ voltando a lembrar que estamos sob a égide do CPC de 1973 e aí diante disso eu me acosto a proposta que foi formulada pelo ministro Sérgio Coupinho no sentido de fixar para cada uma das ações o valor de 500 mil reais adotando pois a fundamentação por ele apresentada daria aí honorários advocatícios arredondando para um milhão de reais mas aí depois duros e correção monetária que serão seguidos já que se trata de duas ações então 500 mil reais para cada ação em um brevíssimo resumo senhor presidente é esse o meu voto agradeço eu agradeço a colaboração e as argumentações e o ministro Manuel Errado pois não senhor presidente cumprimento a todos e destaco que a questão tributária foi muito bem exposta e o voto vossa excelência ele analisa com profundidade demonstrando que efetivamente não há serviço de comunicação a ser tributado neste caso ministro Cugel também trouxe aqui a sua sua colaboração ministro Regina e todos ministro Cugina e todos que efetivamente acresceram argumentos que bem demonstram o acerto do voto de vossa excelência realmente a questão dos honorários ela é uma questão que nos deixa sempre preocupados é uma questão que realmente não é fácil de ser solucionada eu entendo que a primeira vista o valor realmente é elevado sem dúvida o percentual de 1% é ínfimo mas quando se considera a base de cálculo ele se revela um tanto destoante do que normalmente acontece nas ações judiciais o ministro Cugina propõe esse valor de 500 mil eu até se fosse propor assim de início sugeriria um pouco mais talvez um milhão por cada uma das ações talvez até sugerisse isso mas diante da proposta do ministro Cugina e acredito que a fixação em 500 mil ela se revela razoável é certo que nos precedentes do STJ nós temos esse patamar de 1% como uma espécie assim é de piso para a fixação dos honorários em geral se tem adotado esse percentual de 1% mas no caso concreto realmente dentro do valor elevado da causa e aí não importa se efetivamente foi o próprio Estado quem ensejou esse valor exorbitante o que importa é o trabalho efetivamente realizado é a análise da situação do processo e da possível discrepância com o que normalmente acontece eu apoio o voto do ministro Cugina neste ponto e acompanho sua excelência então o resultado do julgamento ficaria assim a meu ver né recurso especial do Estado do Rio de Janeiro conhecido e provido em parte aqui estamos o Nandes e fixar a verba honorária em 500 mil por 500 mil por cada processo que são dois e vencido nesta parte o ministro relator e Regina ok então o programa resultado acesso a turma a unanimidade conheceu e proveu em parte o recurso do Estado do Rio de Janeiro e vencido o relator em ministro Regina por maioria fixou-se a verba honorária em 500 mil e recurso especial não provido por unanimidade ultimado o julgamento agradecemos a participação dos advogados dos litigantes os amigos e desejo a todos umas boas festas e até as próximas oportunidades se Deus quiser agora vamos chamar o advogado doutor Rodrigo Souza doutor Rodrigo Souza e o doutor Flávio também ah são duas né doutor Flávio Jaime morar em jardim doutor Flávio já está ali doutor Flávio já está ali pelo recorrido Distrito Federal pode doutor Rodrigo Souza entrar está ali doutor Rodrigo doutor Rodrigo e doutor Flávio boa tarde estão me ouvindo bem boa tarde falta só Flávio acionar o seu microfone que está mudo ok agora obrigado bem desfeito então afeguamos o processo relatou Sérgio Coquina RMS 45275 e já em dado os advogados se dispensam do relatório dispensam então ação oral a começar doutor Rodrigo pelo prazo regimental de 15 minutos Srs. Excelentes Srs. Presidente também os demais Srs. Ministros da turma prometo ser breve da questão apenas para contextualizar se trata de uma decisão do Tribunal de Contas do DF confirmada pelo TJDFT que condenou um recorrente após quase 12 anos ao pagamento de uma verba identitória recebida recebida na verdade ao realizar uma missão em El Salvador em 2001 foi condenado no importe de 309 mil reais acrescido de uma multa de 15 mil reais e ainda determinou que os descontos ocorressem sobre o seu todo o que Rogata Venha entendemos ser indevido em controvérsia nos autos com o recorrente ele participou da missão também em controvérsia que foi o próprio subfederal que pagou a verba administratória logo se há erro no caso que é tão parte do próprio subfederal ele disse também que desconsidera a legalidade da própria verba a verba a previsão sobretudo a boa fé do recorrente no seu recebimento as verbas repis foram pagas pelo subfederal o recorrente na boa fé espontaneamente oferiu essas verbas que na verdade eram pagas a todos aqueles que participaram de maneira igual havia conforme a sua patente recebia essa verba administratória então diante dessa forma entende diante da exponencialidade e a boa fé do recebimento entende que é ilegal essa coordenação ao pagamento aliás voltando da previsão legal da verba administratória ela estava prevista na lei federal 5.719 de 1970 especificamente nos seus artigos 39 e 45 que previam pagamento da verba administratória e nesse sentido na verdade tem até recursos do próprio STJ da segunda turma em que afasta nesses casos quando há erro na interpretação do próprio administrador no pagamento dessas verdes sobretudo a boa fé ainda no recebimento dessas importante destacar também que houve uma confusão em que afastou na verdade absorveu o recorrente pelos mesmos fatos ocultados e o que há malferimento à coisa julgada nos termos do CPC destaque-se ainda que ainda que a ação civil pública seja julgada foi julgada e procedente por falta de prova por ausência de prova no mínimo comprova a boa fé do recorrente na percepção dessas delas existe também que por fim na verdade não menos importante a determinação do desconto sobre o soldo do recorrente revela-se entendemos que revela-se o legal isso porque o soldo é empenhorável uma vez que se destina a manutenção da família e do próprio sustento do recorrente a matéria já também foi objeto de reposição do Superior Tribunal que entendeu caminhou para que seja empenhorável a questão do todo importante registrar também que a a Polícia Militar Federal ela é mantida pela União ou seja todas as regras são encontram-se na própria Esfera Federal portanto não poderiam não poderia se aplicar uma norma distrital para que o desconto ocorresse sobre o seu todo na verdade o próprio CBC dispõe tanto de 73 como atual a imperatibilidade sobre o todo diante dessas fortes razões excelentes a gente requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança muito obrigado ministro ministro o microfone pelo prazo regimental de 15 minutos excelentíssimo senhor ministro presidente muito obrigado senhora ministra Regina Helena aos demais membros do colegiado ao nobre advogado que me antecedeu aqui na tribuna cumprimento a todos excelência eu queria apenas esclarecer o que ocorreu nesses autos para pelo menos a percepção da leitura do processo para se compreender a razão pela qual o recorrente representado pelo advogado que me antecedeu foi condenado a esse pagamento o que aconteceu foi o seguinte ele foi um policial militar foi designado para uma missão exterior em El Salvador ele formulou uma solicitação de pagamento de indemnização de despesas para o transporte dos dependentes dele da empregada doméstica e do veículo o que aconteceu houve o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa questionando se esses valores poderiam em tese ter sido pagos essa ação por razão de ausência de provas e até mesmo se não me engano questões de direitos foi entendido olha despesas dessa natureza podem em tese ser pagas mas o que ocorreu em seguida houve a abertura aqui de um procedimento de contas do Distrito Federal uma tomada de contas especial para averiguar então que essa despesa que foi solicitada por ele foi paga a ele se ela havia sido efetivamente feita ou seja se ele havia despendido os valores que ele recebeu do Distrito Federal é esse título então por que se diz que a coisa julgada formada na ação civil pública não produz efeitos em relação ao acordo do Tribunal de Contas justamente por objetos distintos além da ação civil pública ter sido extinta de probidade que é uma ação que tem natureza punitiva ou seja avisava ali apurar se alguém havia autorizado de forma indevida mediante dolo pagamento de despesas ináguas adequadas a toda uma corporação e isso foi julgado em procedente ou seja não se aplicou penalidades aos gestores que autorizaram esse pagamento em relação a essas despesas mas isso é muito diferente do Tribunal de Contas está aqui avaliando a legalidade do pagamento e depois da correspondência prova da despesa efetuada ele recebeu o valor sem controverso e aí não houve a comprovação das despesas e o que o Tribunal de Justiça alega agora neste mandato de segurança não houve prova pré-constituída de que essas despesas foram realizadas esta é a razão pela qual a segurança foi indefinida então com a devida vênia não se trata aqui do deslocamento com a discussão em relação a boa fé no recebimento de valores da administração a gente sabe que essa justiça existe mas ela é muito distinta pelo seguinte pois neste caso muitas vezes o servidor recebe um valor que ele sequer conhece ele não solicitou aqui houve um requerimento o item 3 inclusive da emenda a solicitação de administração de pagamento de administração de despesas com transporte de dependentes empregadas domésticas e veículos em razão de viagem impreendida por imitar a emissão oficial em El Salvador houve solicitação não houve pagamento voluntário de despesas pela administração pública as situações são distintas a arquitetura de prudência geralmente entende que há a presença da boa fé aqui o que ocorre é uma prestação de contas e este é o objeto de tomar de conta especial avaliar se uma despesa que foi autorizada foi efetivamente feita com base na prova que tem que ser produzida pelo recorrente então eu peço com todas as vênias a essa corte mas para mim a leitura dos autos mostra que não há que ter esse deslocamento do debate em relação à boa fé situações são absolutamente distintas e por isso eu peço o desprovimento do recurso ordinário interposto pelo recorrente pedindo a vênia também ao advogado que o entecedor muito obrigado obrigado doutor Flávio com a palavra o relator para o seu voto pois não senhor presidente eu cumprimento de início aos doutores Rodrigo Carvalho que sustentou o benefício da parte autora intertrante também cumprimento ao doutor Flávio Jardim pela sua exposição em favor do Distrito Federal como dito cuida-se na origem de mandado de segurança em que a parte hora recorrente se contrapõe em pugna enfim a decisão dada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou devesse o impetrante restituir aos cofres públicos a quantia que recebeu para a realização de específicas despesas em missão por ele desenvolvida em El Salvador o Tribunal de Contas como mencionado compreendeu pela indemonstração da realização de tais despesas daí a razão da ordem de devolução sobrevém tanto a segurança que acabou sendo denegada pela corte distrital competente originária para o caso e no recurso ordinário o impetrante reitera seus argumentos no sentido de que teria recebido de boa fé também de que tendo por foco o mesmo episódio fático uma ação civil pública teria sido rejeitada rejeitada enfim são os argumentos centrais que movem a insurgência recursal no exame que fiz no entanto da causa estou aqui me inclinando senhor presidente evidente os pares estou me inclinando no sentido de reconhecer diversamente do que fez o ilustrado tribunal de origem reconhecer aqui o óbice da decadência para a impetração esse óbice é bem verdade foi rejeitado pelo tribunal distrital ao argumento de que como estaria ocorrendo o recolhimento de valores mês a mês essa prestação esse cumprimento em forma continuada faria abrir a possibilidade de que a cada recolhimento se renovasse a lesão ao interesse do impetrante entretanto tenho compreensão contrária na medida em que esse raciocínio que permeia que permeia a não decadência nos casos de atos de cunho sucessivo ele se pauta sempre na premissa da omissão da autoridade coatora uma condição de omissão que permite que a ilegalidade acabe se replicando mês a mês por exemplo no caso em mesa entretanto na verdade aqui o que se está no fundo a combater é um ato de natureza comissiva e esse ato representado exatamente pela decisão proferida pelo tribunal de contas do distrito federal um ato único de efeito instantâneo portanto repito um ato de cunho comissivo um ato que expressou uma glosa uma reprovação da corte de contas frente a não comprovação da aplicação adequada de valores os valores especificados no âmbito da tomada de contas especial levada a cabo pelo TC no distrito federal então eu estou a reconhecer a existência assim de um ato comissivo que portanto atrairia a contagem do prazo decadencial para a impetração da segurança atrairia o marco inicial dessa contagem para o exato momento em que a parte impetrante tomou ciência do próprio ato como eu explicito já na própria emenda que disponibilizei a vossas excelências eu explicito que a decisão dada pelo tribunal de contas é uma decisão proferida em 2011 da qual o impetrante foi cientificado em agosto no mês de agosto no entanto a presente impetração foi ajuizada foi deduzida somente em março de 2013 portanto dia muito quando dia muito escoado o lapso dos 120 dias a que se refere a lei de mandado de segurança então eu nesse nesse guias eu estou aqui compreendendo compreendendo nesse sentido de que se está em verdade não diante de uma situação de trato sucessivo é verdade repito que o recorrente está tendo de adimplir o seu débito a restituição de valores mês a mês mas o ato efetivamente gerador dessa obrigação foi um ato comissivo de natureza concreta que se esgotou nele mesmo enfim por essas razões é que estou aqui na mão contrária do que do que compreendeu a corte de origem ao afastar a decadência eu estou aqui encaminhando o voto no sentido de reconhecer a existência a presença da decadência em ordem a extinguir portanto sem resolução de mérito a presente ação mandamental é como voto senhor presidente sim relator então o voto foi disponibilizado a divergência eu só acrescento que eu tinha visto a estudância anterior mas a extinção desse ato comissivo concreto é que distingue da expludência que trata dessa prestação pretérito acessível tem razão exatamente então proclamou o resultado a turma a unanimidade tendo voto o relator conheceu do recurso para de ofício declarar a decadência do direito à impetração obrigado doutor Rodrigo doutor Flávio Jardim até a próxima oportunidade e boas festas senhora Bárbara temos agora mais senhor presidente posso posso claro deve ministro ministro benedito eu estou sendo chamada lá na segunda turma para exato acabou para votar um desempate porque eles já encerraram a sessão já encerraram a pauta já não não por favor eu perguntaria como nós teremos sustentações orais no próximo item que é meu não é? da minha relatoria se não quiser fazer um intervalo uma brevíssima suspensão para os minutos então farei doutora vamos fazer a reciprocidade para amanhã nós pedimos lá também ajudar a gente então sugerimos então doutor Felipe que chegou agora doutor Cândido da Marca vamos fazer um breve intervalo para atender a jurisdição por força regimental então suspenso a sessão por 15 minutos obrigada ou mais não, obrigada até já e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto